Oi gente, trazendo mais um vídeo de Natal, vou mostrar vários enfeites decorativos para o Natal 2024 espero que vocês gostem, então vamos conferir o vídeo completo Oi gente, eu sou a Leti Pinheiro e o vídeo de hoje é na Tef Distribuidora que fica na Avenida Valtier, número 585, aqui na região do Paris, Canidé, São Paulo é uma loja tacadista que vende para todo o Brasil aqui você vai encontrar utilidades, brinquedos e muito mais e nesse vídeo gente, eu vou estar mostrando vários itens de Natal que chegaram por aqui, bastante enfeites então gente, eu vou explicar para vocês como faz para vocês estarem comprando aqui o mínimo de compra aqui é de 300 reais, fazendo um cadastro na hora da compra para você que mora em outro estado, o mínimo de compra é de mil reais então gente, vamos para o vídeo eu vou começar mostrando esses bonequinhos aqui de quebra-nozes tá saindo 43,98 a unidade olha aí, tem nas cores, vermelho, dourado, na cor prata olha aí que bonitinho então gente, para você que quer comprar 300 reais aqui ó você pega um produto de cada coisa que você quiser até atingir o valor mínimo de 300 reais vocês podem estar fazendo cadastro com RG um documento com foto os bonequinhos médio tá saindo 19,98 os menores tá saindo 8,98 esse de baixo, ó, tem bastante bonequinho pequeno olha que legal aqui tem várias latinhas natalinas olha esse aqui ó três latinhas, três tamanhos Papai Noel, 23,98 sexto com cinta, 24,98 gente, aproveita e já se inscreva no canal porque toda semana temos vídeos novos de achadinhos para o lar entre outros produtos a latinha boneco de neve 16,48 Papai Noel essa latinha aqui ó de árvore de natal tá saindo 12,98 pinguim tá saindo 13,98 cada latinha gente, ativa o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos novos que eu postar por aqui na opção todas olha gente aqui nesse corredor tem uma variedade de enfeites natalinos bonecos de Papai Noel olha aí 19,98 boneco de neve aqui ó tem vários enfeites aqui tem vários bonequinhos esse bonequinho aqui tá saindo 19,98 Papai Noel, ó tem vários Papai Noel com barba aqui gente tem várias saias para árvores de natal olha aí essa aqui tá saindo 19,98 olha aí gente que bonita tem de vários tamanhos tem essa saia que tá saindo 6,48 a unidade essa aqui pequena tá saindo 8,48 olha essa aqui que linda essa tá saindo 12,48 a unidade olha aí gente dá pra você comprar muita coisa aqui ó com 300 reais que é o mínimo de compra que vocês podem estar comprando aqui aqui tem mais saias essa tá 8,98 olha aí com borda dourada 11,48 essa maior tá 44,98 de 90 centímetros 8,98 11,48 toda essa parte aqui é saias olha que legal gente tem esse quadro aqui ó com lousa com dois bonecos tá saindo 19,98 olha que legal aqui tem muitos enfeites olha que legal isso aqui é um saquinho sacolinha 9,98 com boneco de neve tem de papai noel tem esse boneco aqui ó de pendurada 19,98 papai noel com barba aqui tem mais saias para árvore de natal 27,98 tamanho 90 centímetros 19,98 esse boneco aqui de pendurada 19,98 papai noel com barba e aqui gente tem uma amostra aqui do boneco olha ele aí pendurado olha que legal esse é um jogo americano tá saindo 14,98 todo decorado tem a cabeça do boneco de neve papai noel para montar uma mesa posta olha aí que legal é um jogo americano muito barato 14,98 a unidade tem esse saco aqui de papai noel tá 20,98 está gostando gente deixa seu like olha tem esses bonecos aqui ó tá saindo 29,98 19,98 esse papai noel 64,98 ó musical com caixa de presente aqui tem outro quadro com lousa tá saindo 19,98 ó de bonecos tem esse aqui com cerquinha de pendurar tá saindo 14,98 olha aí papai noel tem esse outro modelo que é o de enfeite de pendurar árvore de natal com papai noel 19,98 tamanho 40 centímetro e esse aqui também tá saindo 14,98 ó com cerquinha boneco de neve tem muitos enfeites aqui gente muita coisa de natal você completa 300 reais rapidinho tem esse outro aqui o enfeite de boneco na janela 24,98 está gostando gente curta comenta compartilha com seus amigos e familiares esse papai noel tá saindo 59,98 a unidade aqui tem vários enfeites esses bonequinhos aqui tá 10,98 diversos modelos de bonequinho 8,98 esse aqui nas cores rosa tá 8,98 tem também bonequinho vermelho tá 4,98 papai noel olha aí vários enfeites aqui tem mais bonequinho de papai noel esse aqui tá 13,48 a unidade olha aí que bonitinho esse tá 5,48 olha esse aqui papai noel no balde 2,98 papai noel esse tá 4,98 olha aí que legal tem até tiara gente deixa eu mostrar aqui a tiara tá saindo 3,98 olha de papai noel boneco de neve 12,48 olha esses papai noel aqui bem grande tá saindo 32,98 olha aí que legal gente e tem o boneco de neve que tá saindo 34,98 esses aqui ó sentado tem esses bonequinhos aqui com perna caída tá saindo 30,98 tem muitos modelos gente de papai noel olha aí papai noel perna caída 31,48 30,98 olha a variedade que tem aqui esses aqui tá 24,98 19,98 olha aí papai noel com barba compartilha o vídeo com seus amigos e familiares olha esse aqui gente esse aqui são os gnomos tá saindo 25,98 tem de vários tamanhos e preços bonecos de neve 24,98 aqui gente tem várias árvores de natal olha a saia aí é o modelo das saias de árvores de natal aqui são as medidas da árvore do tamanho os galhos 320 galhos essa tá 77,98 a unidade tem essa aqui de 64,98 árvore verde slim 200 galhos essa aqui ó essa saia vende aqui na loja também gente tem bastante saias essa tá 74,98 320 galhos olha aí os tamanhos árvore slim e tem essa aqui maior tá saindo 99,98 olha esse tamanho 450 galhos aqui tem vários enfeites de cerâmicas papai noel 35,98 de cerâmica tem casinhas tem boneco de neve esse boneco de neve tá 39,98 casinha de 20 reais essa casinha de cerâmica tá saindo 79,98 aqui tem vários enfeites natalinos 3,78 olha esse sino aqui tá saindo 10,48 sino com laço esse nome feliz natal tá 5,48 tem muitos enfeites gente não dá nem pra mostrar todos laços bola sino olha aí vários são muitos gente não dá pra me mostrar todos pra vocês mais esse esse gorro aqui ó tá saindo 6,48 ó com brilho laços grande 21,98 esse aqui do lado tem mais gorro ó com trancinhas de vários preços 3,48 essas guilanda aqui ó tá saindo 10,48 ó pra você decorar essa aqui tá 5,48 olha e tem nevada 5,48 olha essas aqui ó decorada tá saindo 59 essa aqui ó e tem esse outro modelo aqui que tá saindo 20 reais essas guilanda menores tá 9,98 gente clica também no botão raipar duas vezes aqui tem vários painéis de papai noel 23,98 19,98 34,98 esse maior aqui tem várias estrelas ponteira de árvore essa aqui tá saindo 3,18 ó vermelho olha aí que legal tem essa aqui com detalhe xadrez é um laço tem 4,58 essa aqui ó essas aqui com bolinha tá 2,78 estrela para a ponteira de árvore tem dourada tem essa aqui por 6,48 essa tá 3,98 15 centímetros de 20 centímetros olha essa ponteira aqui ó de carmussa tá saindo 7,48 a maior tá 9,98 olha a cabeça do papai noel com barba tá saindo 3,48 olha que bonito muito barato 3,48 a unidade tem vários tamanhos tem de todos os tamanhos as menores tá saindo 4,48 mini árvore mini árvore com LED 9,98 olha aí essa tá 9,98 tem de 11,98 5,98 3,98 3,98 essas botinhas aqui ó tá saindo 5,98 a unidade tem vários enfeites esses enfeites aqui ó de cachorrinhos tá saindo 5,98 tem enfeite de rena 13,48 de 5,48 olha aí bonecos de neve 2,98 ó de pendurar vários tamanhos de isopor olha aí que bonitinho 2,98 tem também essas bolas aqui ó de pinguim tá 5,98 e tem a bola de papai noel também ó de pendurar 5,98 tem gnomo 5,98 tem esses enfeites aqui ó de docinhos esse pirulito aqui tá saindo 4,48 bengala biscoito ó 4,48 olha aí muitos enfeites esse enfeite aqui de carrinho 18,98 ó com árvore de natal tem de 10,98 5,48 5,48 casinha 7,48 aqui tem vários festão coloridos 3,78 3,48 unidade aqui tem vários pisca-pisca 7,98 esse aqui com sem LED a caixa tem caixa de 34,98 21,98 cascata com sem LED 19,98 de vários preços olha essas velas cartiçal artificial de luz ó tá saindo 5,28 olha aí vela cartiçal com luz aqui tem o corredor inteiro de bolas natalinas de vários preços essas bolas aqui ó tá saindo 2,98 lisa 2,5 centímetro essas aqui ó com 6 bolas tá saindo 7,98 olha gente tem várias várias cores olha aí a caixa essa caixa aqui com 8 bolas 6 centímetros tá saindo 10,98 várias opções de cores gente vou finalizando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se você chegou até aqui deixa seu like se for novo já se inscreva no canal porque toda semana temos vídeos novos e ativa o sininho das notificações para não perderem o vídeo tchau e até o próximo vídeo tchau